E aí, meninada! Uma nova série vem aí! É Tantan que é um guri e seu tigre azul que é radical! Não perca nessa sexta o lançamento no canal! Era uma vez, chapéuzinho vermelho Quer dizer, chapéuzinho amarelo Não, não, chapéuzinho verde Ah, chapéuzinho de todas as cores Que medo, papo! Esse louco todo fala, ela quer conhecer Que é danoso, perigoso, que pintá-lo vai lhe para sofrer Mas ela não cai nessa conversa, não Pois toda história tem sempre um lado bom Hummm, novo dia! O sol já raiou nessa janela Vou levantar e descobrir o que está nela Sou chapéuzinho, de coração alegre Gosto muito de estar bela Hoje vou de chapéu cinza Chapeuzinho, como é bom brincar contigo! Claro que sim, garoto Zeca Paraíso é um amigo Quando mudar de escola, sentirei a falta disso Isso é chato, incomoda, mas não vamos falar disso Então vais mudar de escola? Me explica logo isso Fala logo, não enrola, eu não sabia nada disso Chapeuzinho, vou mudar de cidade Não queria, isso é a verdade O trabalho do pai é uma tal raridade Um problema de tal gravidade Que ele vai se mudar para outra cidade Então nos veremos somente em visitas? Nas festas, quem sabe? Que coisa esquisita! A turma preparou uma festa de despedida Com os amigos celebrar essa minha partida Não fique chateada, não se sinta ferida Venha para a festa, minha cara amiga Um grande amigo meu, pra longe ele vai mudar Tem medo, todo meu, ele assim vai nos deixar Será? Será que dessa amiga, ele assim vai se lembrar? Chapeuzinho! Ela disse, tenho medo Sou um lobo, sou a sombra E aqui estou bem sorradeiro Vou aprontar e incomodar a Chapeuzinho o dia inteiro Chapeuzinho, vai partir um amiguinho É o que se vai, mais um me falaram Amigos bem tristes, todos ficaram Mas a distância fortalece a relação E a amizade está no nosso coração Longe ou perto, diferença não há não Quanto mais longe, mais triste vai ser Não importa onde, logo vai se entender Amizade não dura, pode isso escrever Mas então, pra que serve a amizade? Se os amigos deixam essa cidade E a tristeza, assim nos invade Invade sem piedade e conquista! Olha só essa lista Amigos daqui, já perdi mais de 30 O fim da amizade de cinza se pinta A vida e os amigos não deixam que aumenta Então essa menina vai assim bem rapidinho Ficar cinza de tristeza, tal como Chapeuzinho Cinza é a tesoura que persegue Cortando os amigos dessa vida, ela fere O fim dessa amizade deixa tudo cinzento Ficou só essa chuva, esse frio, esse vento Cinza é como uma parede que separa todo mundo As pessoas, todo instante, os amigos, um segundo As paredes nos separam e a tristeza, todo mundo Só um pouco mais de medo, Chapeuzinho Assim teus passos lentos no caminho Desiste, desiste Só mais um pouquinho Volta, Chapeuzinho, não entrei não Não se esqueça, o cinza é solidão Pra que festejar com os amigos? Se partir eles vão Hora é essa, todos trocam o endereço Nessa hora especial eu apareço Teu endereço e telefone é o que eu peço Meu endereço é eletrônico e o telefone lá de casa Para matar nossa saudade, entre em contato Assim faço Com carinho em minha agenda vou guardar Muito em breve vou assim te procurar Para curar essa tristeza da partida E continuar bem amigos nessa vida Bem amigos para sempre A distância é ilusão Nossos laços muito fortes eles são Cinza! Cinza é a cor da maçaneta de uma porta A maçaneta tudo abre, isso que importa Não importa se é quadrada, redonda ou toda torta A amizade nada separa, nada corta Se os amigos vão embora, isso tanto não importa A verdadeira amizade, a distância ela suporta Se a saudade apertar, não vou me preocupar Pego logo minha agenda e pro Zeca vou ligar O lobo, o lobo, o lobo Eu era fera, minha vida era isso Dessa forma ela era Mas Chapeuzinho que coragem, que tão bela Pegou o cinza de uma triste partida Com um bom amigo e na despedida A amizade cresceu pra toda essa vida Mas que medo bobo de um amigo se mudar Bem amigos, eu e Zeca Nós assim vamos ficar Nem a distância eu lhes digo Esse laço vai cortar O cinza é meu amigo E assim vamos ficar E assim vamos ficar